E aí, managers! Bora lá pra mais um vídeo do canal, e dessa vez estaremos aí com as dicas da rodada 17, galera. Estamos aqui na Liga Nacional, vou mostrar a minha última pontuação e quantos pontos eu estou no geral. Como podemos notar, a Liga Nacional tem 7 milhões de times, eu estou entre os 6 mil melhores, galera, na posição 5.917, com a pontuação total de 1.142 pontos, estou aí entre os melhores youtubers, e na última rodada fiz 57 pontos. A rodada não foi tão favorável assim, mas mesmo assim conseguimos se destacar aí bem. Ai, Matheus, você é muito mito, você é uma lenda, eu sou seu fã! É, galera, conseguimos novamente manter a média e subimos algumas posições na Liga Nacional. Já não vamos perder tempo, vamos aqui na escalação montar um super time para vocês. Iremos na formação 4-3-3, começando aqui com os atacantes, no ataque está muito bom de escalar. Vamos começar aqui com o Claudinho, que na última rodada mitou diante do Flamengo, fez 14.70, está com a média bem baixa, mas nas últimas rodadas ele vem se destacando, jogando mais avançado. Em 14 partidas marcou aí 5 gols e 1 assistência. Também iremos aí com o Keno, joga fora de casa, com uma das defesas mais vazadas, que é a equipe do Bahia. A zaga é muito vazada e o Atlético, melhor ataque do campeonato. O Keno está baratinho, custando 13 cartoletas. E na última rodada nos decepcionou, mas mesmo assim se torna uma boa opção. Já marcou 8 gols e 2 assistências, tudo isso em 15 jogos. O ataque do Flamengo é uma boa para essa rodada, tanto o Bruno Henrique como o Pedro, mas iremos aí o nosso último atacante com o Matheus Babi, da equipe do Botafogo, que enfrenta o Goiás. O Matheus Babi marcou um gol na última rodada, fez 8.40. 4 gols, 1 assistência e 15 finalizações em 14 jogos. Considero o Botafogo favorito jogando contra o Goiás. Ótimas opções também são os atacantes do São Paulo, tanto o Luciano como o Brenner. Vamos aqui para o meio campo. No meio campo também tem ótimas opções. Vou escalar esse mito. O Thiago Gallardo enfrenta a equipe do Vasco, o internacional principal favorito dessa rodada. Artilheiro do campeonato com 13 gols em 15 jogos, 4 assistências. Média impressionante de 9.86. Tem que estar no seu time. Se não tem cartoletas, dá um jeito aí. Ele está custando um pouco caro, 19.40. Também iremos aí com o Nenê. Fluminense enfrenta o Ceará. Ceará decaiu demais nas últimas partidas. E o Fluminense vem super bem no campeonato, em quinto. E em 13 jogos o Nenê já marcou 7 gols e 1 assistência, galera. Vem vivendo um bom momento. Principal jogador do time na temporada, na minha opinião. Está custando um pouco caro, mas mesmo assim vale o investimento. A opção aqui no meio campo é o Patrick, da equipe do Internacional. Também temos o Alisson, também o Otero. Uma boa opção, bem regular. Iremos com o Nathan confiando no ataque do Galo. O Nathan é o principal jogador de meio campo da equipe do Galo. E o confronto é fora de casa, mas mesmo assim o Galo é favorito por enfrentar a zaga mais vazada do campeonato. E o Galo ser o melhor ataque, então fiquem de olho nos jogadores do Galo. Que mesmo jogando fora de casa é uma excelente opção. Agora que para as laterais, nas laterais tem ótimas opções. Tem um Arana, está um pouco caro, valorizado. Não vamos com ele, apesar de ter muitas cartoletas. Tem um quase 160. Mas não vou apostar no Galo defensivamente. Vou apostar aqui no Vitor Luiz, da equipe do Botafogo. Botafogo é um dos favoritos. E Vitor Luiz, bem regular. Em 10 jogos, a galera fez 34 desarmes. Média surpreendente. E ainda é cobrador de pênalti. Já marcou dois gols. Então, é uma excelente opção. Botafogo tem chance de manter o SG. E quem sabe ter um pênalti aí, o Vitor Luiz, por ser o cobrador, possa fazer um gol. E também iremos com o Matias Vinha. Jogo fora de casa. Não estou tão confiante no SG do Palmeiras, mas o Matias Vinha é muito mito nos desarmes. Em 8 jogos, desarmou aí 31 bolas e uma assistência. Bora aqui para a zaga. Na zaga tem ótimas opções. Tem o Vitor Cuesta. Não vou apostar nele. O Júnior Alonso está de volta aí. É uma boa opção. Pedro e Jeromel também é uma ótima opção. Mas iremos aqui, primeiramente, com o Léo Ortiz. Um dos zagueiros que mais desarma bola nesse campeonato. Em 16 jogos, 32 bolas desarmadas e 2 gols marcados. Além de ser um ótimo jogador ofensivo na bola parada e marca gols de cabeça. Também é um zagueiro que desarma bastante bolas. Apesar da zaga do Bragantino tomar gols em todas as partidas. Mas o Léo Ortiz é uma excelente opção. Enfrenta a equipe do esporte. Para fechar a nossa zaga, iremos com o Canu. Vamos dobrar a zaga do Botafogo. Defensivamente, essa rodada está um pouco ruim de escalar. E o Canu rouba bastante bolas. Em 15 jogos, armou 23 bolas. E 3 jogos manteve o SG. E o nosso goleiro aqui para essa rodada. Vamos apostar que tem o Volpi. É uma excelente opção. O Gean também é uma boa opção. Mas eu vou confiar aqui, galera. No Marcelo Lomba que enfrenta a equipe do Vasco. Estou confiando exclusivamente em SG. Ele era o meu goleiro na rodada anterior. E nos decepcionou. Vai valorizar muito, já que vem no menos 6.80. E vamos confiar aí no SG do Internacional. Para completar o técnico. Vamos escalar o técnico. Que é o poder da equipe do Inter. Brigando aí pela liderança. E estou entre aqui o Canu e o Thiago Galhardo. Para capitão. Mas essa rodada, inevitavelmente, o Thiago Galhardo é a melhor opção. Vamos confirmar a nossa escalação. E falar um pouco aqui sobre ela. Nosso time vai na formação 4-3-3. Custou 135 cartoletas. Iremos assim, galera. Claudinho, Matheus Babi e o Canu no ataque. Também iremos com o Nenê, o Natan e também o Thiago Galhardo. De Catão. Nas laterais, Matias Vinha e o Vitor Luiz. Zague, Léo Ortiz e o Canu. E para completar o goleiro, Marcelo Lomba. E o técnico, o Eduardo Codê, da equipe do Inter. Então, galera, é isso. Espero estar gostado. Valeu, um forte abraço. Partiu, falou e... Fua! 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 E aí